Olá família, vim falar aqui de 4 perfumes que vão fazer você sair do mundo sonhos Brincadeira à parte, né? Até quem assiste a gente sabe o que eu estou falando Vou mostrar 4 perfumes aqui que vão te dar aquela energia, aquela força para o dia a dia Para se incentivar, para realizar seus desejos e seu ensejo Ou ensejos, né? Então vamos lá, o primeiro perfume é o perfume aqui, ó Café Bistrô de Atelier Cevabaruti Nada melhor do que acordar e se deliciar com café Para quem gosta dessa fragrância de café Esse aqui é perfeito, é um café, é um cappuccino É uma mistura maravilhosa aqui De tudo que é bom que o cafezeiro ama Olha só, que esse daqui ainda vem, né? Alguns grãos de café maravilhosos aqui Esse perfume é impressionante, tá? Ele é muito gostoso para mim, um dos mais gostosos do Atelier Cevabaruti Que eu uso muito, né? Já falei, isso aqui é até uma versão exclusiva, esse fraço desse tamanho Mas ela é encontrada em até 120ml Coisa boa, hein? Ah, suculenta Então ela é super energizante Ela traz esse frescor, traz essa alegria Me deixa muito feliz, tá? Então é um perfume aqui, uma perfumosidade aqui Que também vai trazer você, o amante do café Aquela intensidade, aquela questão de querer trazer e viver mais É muito bom, esse perfume aqui é maravilhoso O segundo perfume que eu vou mostrar para vocês É daquele perfume, impossível falar dessa perfumosidade aqui Que eu amo muito Com uma fragrância bem revigorante Bom para o dia a dia Esse é silver Que tem ali aquela viés olfativa Do silver scent, né? Só que bem mais utilizado O silver scent tradicional Dependendo da pessoa Ele dificulta um pouco a sua utilização Esse não Esse tem uma lavanda bem distribuída Tem um... Esse que é muito bem destruído É... É... Construído, né? Nessa perfumosidade, né? Destruindo aqueles parâmetros de intensidade imensa Que às vezes desagrada Do silver scent tradicional Isso pelo menos na minha concepção Ele é um perfume equilibrado, tá? Ele é extremamente equilibrado Olha Vale muito a pena você conhecer o perfume Como eu conheci Gostei E logo logo Com certeza Eu vou trazer mais maravilhosidades aqui da perfume Para vocês É importante eu falar É... De marcas também que vocês estão vendo Estão curtindo E isso aí pra mim é extrema Importante Importância Trazer pra vocês Beleza? O terceiro Olha só O terceiro perfume Que vai trazer esse ar Também De... Vamos colocar Será que é dia muito quente? Esse perfume é perfeito É... Pra esses dias muito quentes Que é o Láqua Helva De Nebrusca Você aí Que gosta da Nebrusca Que gosta dos perfumes Da Vênus Perfumada Da Spartanese Impossível não falar De um perfume tão bom Que tem essa pegada Esse aspecto de chuva Vamos colocar assim Que o Láqua Helva É o mega gostoso Perfume de nicho, tá? Esse daqui É uma preciosidade Ah... Ele ativa Ele te incita Ele te faz crescer Nossa Esse perfume aqui Te tira mesmo Daquela sonolência Vamos colocar assim Ah, é muito reconforçante É tão bom o perfume assim Porque é perfumosidade Que tem que trazer Isso Esse lado De força De intensidades De alegria Então ele já vem Com esse brilho Ele é esse perfume Brilhoso Ele tem os DNAs Se você conhece Nebrusca Tem aquele DNA Da linha Amazônica Da Nebrusca Também reconfortante Tem um Um que? Que parece um herbal Picante Vamos colocar assim Esse perfume aqui É gostoso demais Pra quem quer Revigorar Uma borrifada Esse perfume Dia dia Ele vai te trazer Ele pode dizer Que seja Terapêutico Até, tá? La Aqua Relva Delicinha Lançamento Maravilhoso Da Nebrusca E No quarto perfume Vocês estão vendo Que eu estou trazendo Perfume Trouxe de café Trouxe um perfume Pra você Também utilizar O cheiro Uva Trouxe um Cheirinho De chuva E agora Um abacaxi Maravilhoso Um perfume Que traduz Muito disso Né? E que me traz Muita felicidade Eu creio Que a maioria Vai gostar E Ao dia a dia Pelo menos Na minha consciência Esse perfume É bom demais Tá? Olha só Como eu estou usando Ele no calor De um milhão de graus Que faz aqui Na minha cidade Então é uma super indicação Esse perfume aqui Tem me agradar demais Se você gosta Do L'Aventure De El Harman Se você gostou Dos contretipos Vamos colocar assim Do Creed Ou talvez Você conhece também Aí o perfume Original Né? Que Ele é a tradução Eita! Você vai gostar Dessa perfumosidade Aqui, tá? Olha Nossa Esse perfume É super vigorante É impossível Não traduzir ele Te fazer crescer Te fazer querer Vim mais Então olha Ele te tira Desse sono Ele te acorda Esse perfume aqui É exuberante Ele é perfume vibrante Então o abacaxi Em si É uma fruta exuberante Vibrante Que traduz Muitas maravilhosidades Deliciosidades E querências Ah! Que coisa boa Então ó Então Estou aí minhas dicas Macaten Um abacaxi maravilhoso Lá aqua relva Que tem essa pegada aí Aquática Chuvosa Vamos colocar assim O silver da perfume Que tem um viés aí Fritado Aquela ovinha Né? Do silvicente E O café Bistrô Essa Olha Essa aqui É show De bola Então Essas quatro Perfumosidades aqui Vão te tirar Daquele mundo sonhos Porque você Você vive Num mundo Do fazer Do querer Da vontade E das realidades Então isso aqui É bom demais Beleza? Espero realmente Que tenham gostado Se você gostou Deixe seu like maravilhoso Participe aí Da família Café Check Gente Vamos ser membros aí Do grupo Entra lá Se você é membro Entra lá no grupo Café Check Tem um link maravilhoso Para vocês entrarem No grupo Café Check Faça o teste Venha participar Você vai gostar Muito da família E Também ajuda demais De perfumosidade Delicidades Que eu vou trazer Mais vídeos Para vocês E novidades Logo logo vão ter Viu? Tá chegando Tá chegando novidades Lançamentos aí Para Você aí E me ouve Então Até mais Tchau tchau Uou